Nesse vídeo nós vamos fazer um exercício sobre o método de avaliação de estoques chamado custo médio. Eu vou com essa caneta riscar a imagem e vocês acompanhem comigo, ok? Vamos lá. Nesta tabela você pode ver algumas informações que vão orientar o cálculo baseado no método de avaliação de estoques de custo médio. Aqui nós vemos o dia 1. No dia 1 há uma entrada de nota fiscal também de número 1. Essa nota fiscal tem uma quantidade de 500 unidades de determinado item. Ou seja, eu posso ter comprado algum item, algum insumo, uma matéria-prima, algum fornecedor e ele me entregou esse produto com a nota fiscal de número 1 contendo a informação de que aquela entrega se refere a uma entrega de 500 unidades do produto. Cada item, cada unidade do produto que foi entregue, foi entregue a um preço unitário de 15 reais. Ou seja, se eu recebi 500 unidades do produto e cada unidade dessas com o valor de 15 reais, significa dizer que a nota fiscal total, o valor total dessa nota fiscal é de 7.500 reais. Esse valor alimenta o meu estoque e aí eu tenho um saldo ao final do dia 1 de 500 unidades equivalentes a 7.500 reais. Se eu dividir os 7.500 reais por 500 unidades, eu tenho um preço médio de 15 reais, que foi o preço que a nota fiscal informava. Aqui, 7.500 dividido pelos 500, claro, eu vou ter o preço de 15 reais, que foi o preço que eu paguei pelo produto. Vamos agora para o dia 2. No dia 2, eu recebi uma nota fiscal, a nota fiscal de número 2, com a quantidade de 200 unidades a 20 reais cada uma delas. Ou seja, se eu multiplicar 200 por 20, eu tenho 4.000 reais como valor total dessa nota fiscal. No final do dia, eu devo considerar o estoque que eu tinha anteriormente e somá-lo ao estoque que eu passei a ter agora. Por quê? No saldo daquele dia, eu devo considerar o saldo anterior de estoque que eu tinha e somá-lo àquela quantidade que eu recebi. Então, se eu já tinha 500 unidades no estoque e agora eu recebi 200, logo, eu tenho 700 unidades no estoque. Se essas 200 unidades vieram ao valor de 4.000 e eu já tinha 7.500 reais, lógico, o total do meu estoque vale agora 11.500 reais. Mas, veja, eu tinha recebido 500 unidades a 15 reais e tinha recebido 200 unidades a 20 reais. Eu tinha aqui duas informações de preço. Um lote foi entregue com o preço de 15 reais e outro lote com o preço de 20 reais. No método de avaliação de estoques de custo médio, o que é que é feito? Que conta que é realizada? Você pega esse valor total de 11.500 reais, que é o somatório do valor que você já tinha antes com aquele da última entrada. Então, esse é o saldo total do estoque que você tem e divide pela quantidade total que você tem naquele momento. Então, se eu tenho um total de 11.500 e divido por 700, a que valor eu chego? Vamos fazer a conta aqui na calculadora, acompanhem comigo aí de casa. 11.500 dividido por 700. Vejam, exatamente o resultado que a gente tem aqui, 16,43. Ou seja, agora, cada um dos meus itens vai ter como preço médio considerado como preço dele, 16,43 reais. Passaremos agora para as saídas. Repare que aqui no dia 6, há uma saída de 150 unidades. Lembre-se, o estoque anterior, o saldo anterior que nós tínhamos, era de 700 unidades. Agora, nós vamos ter uma saída de 150 unidades. Considerando esse método de avaliação de estoques, a saída dos itens deve acontecer ao preço unitário médio, que foi calculado anteriormente. Lembram-se qual foi esse valor? 16,43 reais, exatamente. Então, se eu tenho 150 unidades saindo a R$16,43, essa saída equivale a R$2.464,50. Vamos conferir aqui na calculadora essa conta? Vamos lá. Então, 150 vezes R$16,43 é igual a R$2.464,50. Exatamente o valor que a gente encontrou aqui. Então, veja, se nós tínhamos um valor de saída de R$2.464,50, e essa saída vai ser abatida do valor total que nós tínhamos antes de estoque, que era R$11.500,00, o que vai acontecer? Nós vamos fazer a conta de R$11.500,00 menos os R$2.464,50. O que a gente vai encontrar é esse resultado aqui, R$9.035,50, ao preço médio de R$16,43. Esse é o saldo que fica aqui, no estoque, depois dessa saída. Vamos conferir agora esse saldo em quantidade? Vamos fazer essa conferência. R$5.50,00, que é o saldo final agora do estoque. Depois que eu tinha um saldo inicial, uma entrada de R$500,00, uma entrada de R$200,00, uma saída de R$150,00 unidades, agora eu tenho R$5.50,00 vezes R$16,43. Aí você pode pensar, poxa professora, mas é óbvio. Se eu tinha antes R$11.500,00 e retirei R$2.464,00, a diferença é que sobra? Ótimo se você pensar assim, porque a ideia é essa, que seja um cálculo lógico mesmo. Se eu tinha um saldo, retirei, o que fica é a diferença. Então é o saldo novo, é o saldo final. Só que a questão aqui é que a gente considera como o preço médio, o somatório dos valores daquelas entradas, divide pelo total em quantidades e aí eu tenho o preço médio. Eu não vou usar nem os R$15,00 que vieram em uma nota, nem os R$20,00 que vieram em outra. Eu uso o preço médio de toda aquela quantidade que eu tive como entrada. Sendo assim, esse aqui é o preço médio final desse saldo que a gente tem ao final do dia 6. Volte agora ao caderno de estudos.